Hoje vamos conhecer a Associação Amigo Down, com sede na cidade de São José. É uma organização dedicada a apoiar e promover a inclusão de pessoas com síndrome de Down e suas famílias. Fundada com o propósito de oferecer suporte, orientação e recursos, a associação desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos e no empoderamento desta comunidade. Através de programas educacionais, terapêuticos e de capacitação, a Associação Amigo Down oferece oportunidades para o desenvolvimento integral das pessoas com síndrome de Down. Isso inclui a promoção da autonomia, o estímulo ao aprendizado, a valorização das habilidades individuais e a construção de uma rede de apoio sólida. São 32 anos, auxiliando 100 famílias por semana. O Amigo Down, além de proporcionar essa convivência com seus pares, ele também proporciona todo o envolvimento de acolhimento, desde que as crianças nascem, já as maternidades são notificadas, para que venham conhecer a associação. E é todo um passo a passo, desde os pequenininhos até os adolescentes e os adultos. A associação cria através da estimulação precoce, das aulas, aulas de terapia ocupacional, temos fonoaudiologia e faz com que as pessoas que têm síndrome de Down possam desenvolver todas as suas potencialidades e habilidades. Eu criei o meu irmão Wilson e é um aconchego aqui, quando a gente chega com eles, tem muitos aqui. E agora a gente está atendendo os bebezinhos, os bebezinhos a gente dá vontade de esmagar, mas não pode, né? E também o aconchego das mães, né? Que agora a gente tem uma atividade também com o multifuncional, né? Nós somos pilates, as mães são bem aconchegadas aqui. E é isso. Adoramos aqui essa sessão. A rotina deles é acordar, tomar café, almoçar e vir para essa sessão. As aulas de capoeira, ministradas pelo professor Presença, estimulam a interação social, a disciplina, a consciência corporal e também a fundamentação da parte teórica, prática de golpes, musicalidade e ritmo. Adoramos aqui. O atendimento às famílias começa o quanto antes, muitas vezes quando o diagnóstico é dado ainda durante a gestação. Os pais da pequena Luana, com apenas dois meses, vieram do município de governador Celso Ramos para conhecer a associação. A primeira conversa é com assistente social e neurologista, que acolhem, avaliam e dão todas as orientações necessárias. O espaço também oferece atendimento odontológico com dentista voluntária. No atendimento de fonoaudiologia, Lúcius foi contratado logo depois que saiu da faculdade. Ele tem muito orgulho do trabalho que faz aqui com os associados. Eu sou uma pessoa autista, né? Então, durante a trajetória na universidade, eu me formei na UFSC ano passado. Eu queria sempre trabalhar com pessoas neurodivergentes ou síndromes, condições genéticas, pessoas com deficiência. Então, sempre foi um interesse na minha área. Então, eu busquei, eu acredito que foi o primeiro lugar que eu fiz entrevista foi aqui. Foi em novembro do ano passado e eu nem tinha me formado ainda. Eu sempre pensei em tratar os pacientes, em olhar para os pacientes da forma que eu queria ser tratado. Então, a partir disso, é a minha forma de terapia, né? Então, eu vou conhecendo a pessoa, vou entendendo como é essa pessoa dentro das suas limitações e também dentro da sua idade. Tratando cada pessoa dentro da sua idade, adulto como adulto, criança como criança, e dentro das suas limitações também. Assim como eu também tenho minhas limitações, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi um autoconhecimento também, porque a universidade não nos prepara para ser profissionais autistas, terapeutas. Eu não fui preparado para ser uma autista terapeuta, né? Não tem como separar o Lucius de ser autista. Eu sou autista em todos os lugares que eu ando. Eu chego na minha casa, sou autista. Estou aqui trabalhando, eu sou autista. Tenho as minhas limitações. Fui muito acolhido, né? Fui muito acolhido pela Vívia e pelos colegas também dentro da associação. E isso que faz eu me sentir muito melhor, assim. Porque no começo eu tinha minhas inseguranças. Não pelo espaço, mas por mim mesmo. Tipo, eu autista sendo terapeuta. Foi uma... Era uma questão até... Eu acredito até de um próprio preconceito meu, mas por conta da sociedade também. Eu tenho sentido um bastante vínculo com os pacientes, né? E eu tenho ficado feliz com isso. Eu estou me conhecendo enquanto terapeuta, né? Como profissional. E o que eu tenho conhecido de mim, eu tenho gostado. E o que eu tenho conhecido também dos colegas e daqui dessa comunidade, né? Eu também tenho gostado. A oficina de psicomotricidade promove equilíbrio e melhora o movimento dos alunos e alunas. A fisioterapia também contribui para a melhora no desenvolvimento motor e no desenvolvimento do equilíbrio. Hoje a associação Amigo Down atende a 114 famílias. E é importante a gente falar famílias, né Vivian? Porque essa é a proposta. Esse acolhimento mais global. Conta um pouquinho sobre a proposta mesmo. Sim, hoje a associação Amigo Down tem como lema acolhendo com amor. Isso já faz parte, já vem de uma história, desde 1991, quando um grupo de famílias decidiu se reunir, fundar a associação para que seus filhos pudessem conviver entre si. O tempo foi passando, a inclusão foi chegando e o que era a união se tornou luta. Luta por direitos, luta por saúde. E hoje a gente tem uma associação que é referência em todo o estado no atendimento de síndrome de Down, porque ela foi a primeira do estado. Então, com vínculo conosco, nós temos mais de 1.200 famílias de todo o estado. E atualmente, em atendimento, nós temos 114 famílias sendo atendidas. Seja com terapia, seja nas oficinas, seja no AEE, a gente tem esse atendimento atualmente com essas famílias. Um atendimento que começa desde a maternidade, como vocês falam, né? Vamos colocar na prática como é que funciona a partir do momento que algum pai, alguma mãe procura vocês. Nós somos comunicados do nascimento da criança e entramos em contato com a família ou a própria família entra em contato por alguma indicação. A partir de então, a gente presta o primeiro acolhimento. Em seguida, vamos fazendo uma triagem com o psicólogo e assistente social para fazer uma avaliação socioeconômica, para entender qual a necessidade, quais as necessidades dessa família. E a partir daí, então, a gente vai direcionando a criança para a estimulação precoce, que é na síndrome de Down, a estimulação essencial. E vamos também encaminhando a família para programas de governo ou qual seja a necessidade dela. Dão toda uma orientação, porque muitas vezes esses pais chegam aqui sem saber por onde começar. Essa é a verdade, né? Sim, são famílias que chegam com uma criança novinha, recém-nascida, um diagnóstico muitas vezes recente, que tem assim que a criança nasce. Então, a gente procura prestar aqui todo o suporte para essa família. Dando informação, acolhimento, direcionando para as especialidades necessárias para essa criança começar, então, o ciclo de vida dela. Existe também um programa muito legal, Vivian, que é o Cuida de Quem Cuida. A importância de cuidar das famílias também, desse pai, dessa mãe, do avô, da avó, dos tios, enfim. Quem está ali para estar bem, para poder também contribuir com o crescimento, com a evolução dessa pessoa, né? Sim, é um olhar mais apurado para esse cuidador. Então, hoje a gente oferece, desde a parte psicológica, grupo de mães, pilates para as mães, é um grupo super bacana que já tem algum tempo, funcional para as mães. E isso foi gerando um movimento muito bacana, que as próprias mães começaram a criar grupos e fazer programas fora da associação. Então, é o que a gente chama de rede de apoio. Então, a gente percebe que foi além do que a gente estava oferecendo, foi se tornando um organismo vivo e a gente procura dar todo esse suporte através desse olhar diferenciado ao cuidador, que muitas vezes a gente observa que ele se negligencia para estar cuidando de outra pessoa. E aí vem aquele processo de exaustão, que a gente sabe que não acaba dando certo para ninguém, né? Exato. E a gente precisa ter esse olhar apurado, estar olhando não só a pessoa com síndrome de Down, mas todo o contexto familiar que ela está inserido. Contexto também social, eu sei que vocês têm muita troca, muito apoio da comunidade. Como é que as pessoas podem contribuir? Muito. Nós recebemos desde mão de obra voluntária, às vezes a pessoa tem uma oficina interessante que ela quer aplicar, seja de um único dia, vem, apresenta a proposta para a gente, nós verificamos se está de acordo com os programas, né? Com a essência do que nós estamos seguindo nesse ano. Recebemos doações de alimentos, damos suporte a famílias com mais vulnerabilidade, recebemos doação de leite, fralda, material de higiene infantil. Estamos sempre procurando fazer essa roda girar, né? Fazer essa roda, essa rede de bem está sempre acontecendo. Vivi, você falou da prática, né? Do acolhimento, dessa questão família mesmo, da essência, né? De ser uma família que a gente pôde perceber isso, passando aqui o dia com vocês, na fala de muitas pessoas. E você é considerada a mãezona aqui de todos, né? A gente vê que as crianças, os adultos têm muito carinho por ti. Como é que começou a sua história na associação? Eu comecei há 11 anos atrás como voluntária E eu sou a primeira presidente que não tem filho com síndrome de Down Com muito orgulho de terem confiado essa responsabilidade a mim Então eu estou no cargo desde 2017 Tenho muito prazer em desempenhar esse papel Sou muito honrada em ter a confiança dessas famílias E fazer parte dessa família tão linda que é a família Amigo Down Durante nossa visita na associação, acompanhamos a chegada da professora de dança Que operou o pé e veio rever a turma Para trazer uma novidade que uma aluna leu e contagiou a todos com muita alegria A gente foi aprovada para o festival de dança de joias Estou três meses afastada das atividades com eles por conta de uma cirurgia Mas ontem eu recebi uma notícia e eu não tive como, não vim contar pessoalmente Estava ansiosa para contar para eles na internet Mas eu esperei para mim pessoalmente contar para eles Que pelo segundo ano consecutivo A gente vai participar do maior festival de dança do mundo Que é o Festival de Dança de Joinville Então para mim que eu danço desde meus três anos é uma honra estar à frente desse grupo E a gente levar o trabalho para os palcos E a gente está cada vez mais perto de mostrar que realmente a dança é para todos E eles me surpreendem a cada dia E eu estou muito feliz por esse resultado Não só pelo meu trabalho, mas pela conquista deles também E teve mais festa A comemoração do aniversário de 41 anos do Rafael Foi mais um momento de integração e muita emoção para a mãe dele E foi uma das fundadoras da associação Amigo Down Dona Maria Conceição tem uma história inspiradora de superação com o filho 41 anos atrás, quando eu recebi aquele pacotinho que vinha com a surpresa Era um Kinder Ovo, porque vinha a surpresa E daí recebia, tinha aquele diagnóstico que não ia viver Eu lembro da maternidade, quando eu saindo com aquele filho no colo E as enfermeiras, tudo me olhando assim como quem diz lá Vai mais uma para a luta E foi isso que aconteceu, teve que ir para a luta Porque não vem com manual, não vem com explicação Não tem ninguém para ensinar Naquela época raramente se conhecia um pai e uma mãe que tivesse um Down E foi bem difícil, mas estamos aqui Hoje eu agradeço muito a Deus pela oportunidade Ele está assim, de lidar com o filho Além disso, a associação desempenha um papel ativo Na conscientização da sociedade sobre a importância da inclusão e do respeito à diversidade No sessão Amigo Down, eu gosto de tudo Gosto de assar, gosto de lomba Eu amo fazer exercício físico Meu paixão de esporte é ter mesa Eu vou para o Menal, que é 27 de maio Vou jogar ter mesa O meu trabalho, eu sou a segunda secretária de diretoria aqui, a associação Amigo Down Eu acredito que a gente, pessoas autistas, pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência ou com condições genéticas Quando entram numa busca no mercado de trabalho A gente sente receios Tipo, de como, será que a gente vai ser contratado? Acho que foi um dos meus primeiros pensamentos Quando eu fui procurar emprego Será que eu vou ser contratado? No entanto, que quando eu cheguei, eu já me posicionei enquanto uma pessoa autista Olha, eu sou uma pessoa autista Porque eu queria ser contratado sendo quem eu sou Tendo essa abertura para poder dizer Olha, eu tenho a minha limitação Eu preciso de um espaço Eu preciso de um momento Que muitas vezes eu vou precisar E aqui me acolheram De uma forma assim que Às vezes a gente não espera, né? Hoje conhecemos a associação Amigo Down Que contribui significativamente para o fortalecimento E para a valorização das pessoas com síndrome de Down Inspirando mudanças positivas em suas vidas e na sociedade O Ponto.org termina aqui Até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto